Música 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 E aí os caras o citar é muito ruim eu jogo um monte de partida boa a única rua e cara possa fazer o que eu vou fazer o que é e aí e aí uma aquilidade ele vira lá em Cara ousado, mano O cara queria pegar a gente com a costa O Fax P puniu ele com a kill Brisa! É GG pra Fantasy, Brisa! Boa trade do Fax P Ali em cima do fuzileiro Lord E é GG pra Fantasy, Brisa! Granadas no Bomb 1 Vamos ver como é que joga O Radice tá por ali Fazendo a rotatória Tá miado Tá entrando o Bomb aqui O Medicão viu, avança, pune o cara Vamos ver como joga Correu O Médico tá na grama, puxou Dedo Bomb Tem outro Médico lá Agora tem mais Situação de Clutch pro Killed Vamos ver como joga A grama aí Olha lá, Félix Tá em cima, Félix Dá pra dar cara É isso pra baseira Situação de Clutch Pega o Médico, vai Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Descendo os locais de instalação da bomba Vai fazer uma marcação avançada Nessa 1 aí Senão eles me engolem a galera Bomba Atenção do Granada Ganada É um mesmo? Confirma, o Wais? Tem sim Então vamos Nossa, o cara tá cravado É lá da Babilônia cravado em cima Tem a grama, é fuzileiro Sniper Babilônia, cuidado Granada Dá um tiro aí, Krio Você tá bem Você tá bem Toma atenção aí, Krio Tá na grama, é um quadrado Estava a Babilônia Estava quadrado Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da morada E aí, Félix Trocar esse nick aí Ih, o cara saiu Falou mal do nick do cara Desculpa aí, parça Ué, não vai voltar não? Ai, nossa, eu fiquei olhando pro cara, velho Fiquei viajando agora Nossa Tá em cima aí, Otácio Plantando dois Bomba plantada E aí, Otácio Saiu, Otácio Logo, mas tá com a mesma que já cedo Quer que eu sigo aí, hein? Não sou aí Mas tá com a mesma Mas é, tá com a mesma Segura aí Nossa, tem posta aí, ô Errou Errou Você não ferram Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Já roubaram minha vaga aí Tô logando aqui na tua vaga Preciso logar não Tô indo É, eu tô carregando a sala já É um por igual É isso Testou o lagarto Não, quita, quita, quita Peguei na Babilônia Vai sair Esse teste mesmo é que louco Granada Peguei na Babilônia, mas eu tava com um bag Eu não entendi Peguei entrar no bombe Tem no fundo bombe aí Boa Ai Médico e Sniper aqui Sniper quadrado Ai Papai Pelo que meu PC não grava É, é triste Início da rodada Bomba adquirida Olha, aquele que ele queria no fundo e queria ser Angel, o cara não para de pegar a bomba É, o que a gente diz que o Eclid é ruim aí, ou que o Taz é ruim aí, ó Segura Ué, não era o Félix que entrou, gente? Onde se o Major entrou? Eu falei pra ele que ele tava carregando, mano Quita ele É, mas o Major entrou não, Ortiz É, mas o Major, pode quecar ele aí É, mas o Major, pode quecar ele aí Granada O que você quer dizer? Não, não era nada Pode deixar que eu do F5 fora da sala mesmo E a costa do Sniper tá aqui Tudo em cima da nossa base E a costa do Sniper tá aqui Tudo em cima da nossa base Igual eles lá em cima, lá sobe vocês dois lá e usar F*** Ai, tem nada Ah, tá os dois em cima não, mano Tá um lá embaixo, aí em cima Sniper tá embaixo É, eles tão sem merda, Félix É, eles que plantam ou é nóis? Acabou, mano, é aqui Dá pra ver isso aqui, né Não consegue ver, não? Tá conseguindo ver, não, viado? Tinha um neguinho pulandinho lá na Babilônia Bomba plantada Dá um pulo aí Tem vindo na nossa base Esquerda Bomba Tá na esquerda o bomba Ai, é só, rapaz Equipe inimiga eliminada Rapaz Lança a bomba Início da rodamba adquirida Meu Deus Deu uma mamada aí, é de tira Alô, desmereceu, ó Vou mexer no WhatsApp aqui Tem na esquerda aí, o Severo Tem na esquerda aí Joga o granado Pessoa Mano, eu smerro o ídio Trás do bomba, tu ídio Meu Deus Boa Peguei os dois, rapaz Aqui nóis, Vesca Mas não vai atrás do Q Aquilo é nóis, né Vai pegar a bomba aqui Eu posso pegar agora Ah, agora tem outro aí Tem a CZ também, ó Logicamente Aí sim Ó, aí tem na esquerda Bom, não tinha uma luta Sniper travadão Nossa Bomba adquirida Olha só Olha só Tá com a costa Tá com a costa Tá com a costa, eles estão dominados ali Bomba plantada Eu tô comendo enquanto eu durava o caso Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Nossa E aí pessoal O que ele tá falando agora? Alex e V2 É Posso? Eu não fiquei lá em cima Não Não vai dar pra jogar Ganhar nada É muito bom Poxa, mal desumildade Poxa Vamos dar uma esposa Desci, raio de terra Bomba plantada Oh, ladrão Ladrão Equipe inimiga eliminada Olha esse time Início da rodada Bomba adquirida Pode ser a rush Ai Pode ter costa, mano Tem costa, tem costa Tem costa Dois no glitch da base É um no bomb Mais um bomb Bomba derrubada Descemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Descendo os locais de instalação da bomba Não entendo como se os cara não perde a precisão atirando e deitando Meu tiro vai lá pra casa do caralho atirando e deitando É? É, mano É, mano Nossa, o médico ficou paradão ali Calma, segura Segura, segura o droga Já tá subindo a arra Ele virou, mano Plantando já Já tá plantando Bomba plantada Tá em cima Desceu Desceu o gerador Tá estendeu? Tem que criar o médico em cima Tem que criar o médico em cima Tem que criar o médico em cima Percemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. É um inferno. Tem que ser, ó. Colocaram nossa base. Tem vindo aqui na 2. Peguei pulando. Pulou mais um. Peguei outro pulando. Full hit no médico. Valendo sem saída, mano. O médico tá na direita, ô, Severo. Boa. Tem um médico ali atrás da caixa, viu? Atrás da caixa? É. O médico tá atrás da caixa. Equipe inimiga. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. É. Capetão. É o... Tem um quadrado. Tem um quadrado. Nossa, tem dois inferno, galera. Tem dois inferno, galera. Cuidado. Tem dois inferno. Cuidado. Também dá... Tem grama. Tem na grama aí, velho. Tem um médico. Tem um quadrado. Tem um quadrado. Tem um quadrado. Vai pular grama. Tem um quadrado. Obrigado. Boa. Tá grama, galera. O médico tá quadrado, hein? Tá quadrado o médico. Cerca lá. Tem corpo quadrado. Não deixa ele restar, não. Quadrado. Foi pra esquerda do quadrado. Boa, velho. Vai, crava que eu vou dar colete. Crava que eu vou dar colete. Essa é pra ele vir perto aí, velho. Tá perto. Tá aqui ainda. Vencemos a rodada. Boa raditeira. Descendo os locais de instalação da bomba. Dá pé pra mim aí. Vem cá, Major. Início da rodada. Deixa um vasinho, então. Vamos retomar pro Zunga, pô. Fica lá, CBS. Não, eu sou louco, velho. Tá aqui, velho. É dois, pode ir. É dois, ó. Acertei o monto. Granada! Granada! Voltando, granada! Peguei gerador. Não, tá na floricultura. Olha o resgate. Tá aqui no fundo do meu corpo. A porta foi sábado. Vai, Ginnity. Double kill. Ih, foi pro L. Vencamos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Vou roxar a inferno aqui. Vou roxar o ladrão. Ah, ladrão. Tá com o médico, vai. Foi pra aí, querido. Sua frente, fuzil. Boa. Vai querer ressair. Deve estar quadrado, galera. Tem corpo ali. Ah, e o médico tá aí embaixo. Tá na Babilônia, quadrado. Ressão, quadrado. Ressão, quadrado. Caralho, você é quadrado. Eu achei que foi quadrado no olho. Eu, tá direito. Nossa. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga. Ladies and Clamers. Como assim, como assim eu cheguei meio na partida que imprimia? Ah, porque você é God, né, parça? É só o God, né? Prequiu, né? Prequiu. Majorzão, God, parceiro. A respeito do Rei do Clam, te passa. Raditeira monstro. É, rapaz.